Ah, olá! Enjoou de jogar? Então relaxa, vamos ver a TV? Você deve estar se perguntando O que diabos está acontecendo? Cadê a sala de tijolos? O que é essa boina preta? Tem essa roupa brega Pra começo de conversa não é brega E essa é minha nova série Aqui eu vou fazer reviews de filmes e séries de TV E pra não fugir muito do tema Vou fazer review de um desenho animado baseado em um jogo Mega Man Oooo, o desenho animado do Mega Man Quem não se lembra? Esse desenho passava no Bom Dia e Companhia do SBT E o comercial mostrava mesmo que ele era... De aço Mega Man, o garoto de aço O desenho era foda Nós amamos Porém, será que era tão bom assim? É o que vamos descobrir Nossa, essa abertura Ela deixava as manhãs do SBT muito mais Mega Man Ela é tão rápida que nem dá pra ver os detalhes Mas calma, calma Começamos com o primeiro episódio O começo É legal como a abertura é rápida, animada e puro aço E o desenho é tão duro, lento Bom, isso era normal com os desenhos da época A abertura foda e o desenho não tão foda Mesmo assim ainda era foda O episódio começa com o Dr. Willis e seus robôs atacando o aeroporto Até que um dos pilotos pede ajuda E claro, ele chama o Mega Man para ajudar Ah, isso não parece bem um começo E claro, Ro, que não se parece nada com a Ro do jogo Quer ajudar E sendo uma mulher robô Ela não aceita um não como resposta Os homens são todos iguais Mesmo quando são robôs Podemos ser iguais, mas você ainda não sabe Mega Man O Bombardeiro Azul O Bombardeiro Azul? Será que ele não tá confundido com outro robô? Aparentemente não Pois Blue Bomber é um modo como que eles chamam o Mega Man Odeio o Mega Man Ele sempre estraga tudo Ele sempre estraga tudo? Isso não era o começo? De qualquer forma, o Mega Man rouba a arma do Bomber Man E o destrói E Ro chega e destrói o Fire Man Com um aspirador de pó Já que ela não poderosa Ela devia ser a heroína da série Mas como ela não é Ela só serve pra entrar em perigo E fazer o Mega Man tomar porrada Depois de tirá-lo dali Eles o levam para o laboratório Para ser consertado E assim ele começa a ter sonhos Ele está sonhando com seu passado É, desde quando o robô sonha Ele é o Mega Man Ele pode sonhar Assim temos um flashback Que finalmente vai nos contar o começo E vemos que o Dr. Willie Era assistente do Dr. Light Não sei como alguém pode confiar Num cara que fala assim Mas algo dá errado no sistema de orientação Que o Dr. Willie fez Ou algo parecido E o robôzinho sai à loucura E isso faz com que ele tenha que ser refeito Mas o Dr. Willie não gosta de refazer protótipos Ele rouba o projeto E tranca o Dr. Light dentro do laboratório Com uma porta que só fecha do lado de fora Depois de três meses Dr. Light criou o Rock Um protótipo de robô Mas também criou a Roll E também criou o Cutsman, Gutsman e Iceman Em três meses Ele é rápido nisso Somos uma grande família Ou ele é muito forever alone Enquanto isso Dr. Willie prepara seu Protoman E promete que vai construir mais robôs E como ele faz isso? Roubando os robôs do Dr. Light Com uma arminha de reprogramar os robôs É fácil roubar dos outros E dizer que foi você que fez Não é mesmo? Solte o Rock and Roll Excellent! Rock and Roll, não! Dr. Willie levou o Rock and Roll Olha o balão do bomba Ele usa o sertanejo universitário Que cara tosca Depois de levá-los ao seu laboratório Dr. Willie diz que vai reprogramá-los A rinada dele me fascina E para reprogramá-los Ele precisa usar lentamente Aquela maquininha chata de dentistas Opa, calma, calma Para reprogramar o outro robô Ele usou a pistolinha e o programador Mas para o Rock and Roll Ele usa o negocinho de dentista Por quê? Oh, ele tem razão, Protoman E claro, abusando da sorte Dr. Willie não faz nada E Rock o engana contando uma mentira Sobre um exército de robôs Como robôs não podem mentir Ou algo do gênero Willie o solta E claro, se ferra Rock and Roll foge Pro também reclama Fica frio E Willie resmunda Depois disso Dr. Light reconstrói o Rock E o transforma em Mega Man Ele construiu também o Rush Em um dia Meu Deus, esse cara constrói robôs Na mesma velocidade Que a gente compartilha Um vídeo do Nossa Alegria Contudo, o flashback termina E Mega Man volta para lutar Dessa vez junto com Roll E dessa vez Ela é um pouco mais útil Já que desmonta o Elecman Com um liquidificador Ainda não curto a ideia Delas overpowers Os homens são todos iguais Mega Man luta contra Cutman e Iceman Mas o jeito de lutar do Mega Man Não é ruim Mas é sempre igual Ele rouba o poder Mata o cara Rouba o poder Mata o cara Rouba o poder Mata o cara Rouba o poder Leva a soga na cara Isso foi legal Então Mega Man derrota Proton Que é dubado pelo Wendel Bezerra Mas fala aí Não tem como não lembrar do Goku Quando ele grita Depois disso Willy foge O prefeito fica feliz Rush faz palhaçada E o episódio termina Com todo mundo rindo Igual todos os desenhos Do anos 90 Esse foi o primeiro episódio Mas antes de terminar Quero comentar sobre um outro episódio Que todo mundo costuma lembrar Mega X Esse episódio me fez cair do sofá Quando eu era criança Basicamente Mega Man X volta no tempo Para evitar que alguns robôs Roubem umas placas Que são fontes de energia do futuro Mas quem liga pra história Querendo nos ver os dois Chutar o traseiro juntos Pra quem não sabe Mega Man e Mega Man X São dois caras totalmente diferentes De certo modo Holy shit Mega Man X tem 3 metros de altura Bom, como sempre Doutor Willy está atacando uma coisa Para pegar outras coisas E fazer mais coisas Mas ele perde e volta chorando pra casa Como sempre Até que ele é visitado por Eu sou o Willy O Replyroide do futuro Espera, o que? O Replyroide do futuro Capocou? O Replyroide do Replyroide O Replyroide do Calma, é isso mesmo? O Replyroide do Replyroide do Replyroide do Não seria Replyroide? Ufa Ah, isso deve ser só um pequeno erro de dublagem What? Sigma com C? Eles não tinham ideia do que estavam fazendo Eles tinham sorte naquela época Para a gente não saber ler Espera Vocês não viram isso? E finalmente Essa é a cena mais foda Mega Man contra Willy Mandrill E X contra Snake Man Oh, melhor tomar cuidado Pois Mega Man X está com arma de cobrinhas Sério O tiro do X explode tudo Ele tem uma bazuca no braço E pega uma das armas mais toscas do local E talvez mais toscas do jogo Mas tudo bem Contudo, eles conseguem parar os dois Replyroides E pronto O Replyroide acaba assim Do nada E esse foi Mega Man E... Até que não é tão ruim Claro, não é a melhor coisa do mundo Mas chega a ser emocionante Tem bastante personagens E alguns são bem interessantes E é bem fiel aos jogos Apesar dele não mudar de cor E a Rose é mais de uma empregada Mas quem gosta ama E quem não gosta Fala que o japonês é melhor Até entendo que o japonês pode ser mais fiel Mas esse lance de sair do mundo dos games É meio paia Fazendo assim a história desse desenho Muito mais interessante A ação é legal Mas podia ser melhor Já que o Mega Man só faz a mesma coisa Rouba a arma, mata o cara Rouba... Ah, vocês entenderam E é isso Depois de relaxar Vamos voltar para os jogos Eu sou o Sr. Wilson E até a próxima E esse foi Mega Man Até que... Não é Porra de... Que moto é essa?